Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, visão pirata Mas sempre que eu passei lá, mexe comigo Manda beijo, abre sorriso Então vem pra perto, o que que eu vou te apresentar, menino? Ô, Rui, vinheta, tu viu quem tá vindo? Quem? Meu perro, o meu neném tá vindo, viu quem tá vindo? Olá, meu perro, o meu neném tá vindo, viu quem tá vindo? Olá, meu perro, o meu neném tá vindo, viu quem tá vindo? Olá, meu perro, o meu neném tá vindo, viu quem tá vindo? Mais de oito horas da manhã, tô chegando em casa dessas horas Pô, eu tô te esperando lá fora Era mentira, eu tava na macuna e vendo os paredão muito louco de educa Mentira, eu tava na macuna e vendo os paredão muito louco de educa Mas sempre que eu passei, ela mexe comigo Manda beijo, abre sorriso O carro vem pra perto, vem que eu vou te apresentar Menino, o roi e vinheta, viu quem tá vindo? Quem? Meu pinto, o mar e vinheta, viu quem tá vindo? Olá, meu pinto, o roi e vinheta, viu quem tá vindo? Olá, meu pinto, o carro vem pra perto, vem que eu vou te apresentar Menino, o mar e vinheta, viu quem tá vindo? Quem? Mais de 8 horas da manhã, tô chegando em casa essas horas Pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão, piranha O, 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 o